Essa é a lógica petista. A culpa do presidente Lula ter sido preso não é o fato dele ser um corrupto, líder da quadrilha do maior escândalo de corrupção já conhecido na história do nosso país. Não é essa a culpa. A culpa é do trabalho dos excelentes procuradores do Paraná que descobriram e dos juízes que julgaram. Então, essa é a lógica petista. Enquanto ao ministro Gilmar Mendes, gostaria que ele se reservasse ao direito de se pronunciar nos autos. Se ele quer falar, ele que concorra a um cargo eletivo, vire parlamentar e aí sim vai emitir opinião. Obrigada.